Era o seguinte, pra você ter uma Titan, vou começar a estar falando dos pneus Muito da marca do pneu, vamos pôr, 400 reais, certo? 400 reais, só do pneu Isso rapaziada, eu vou estar passando pra vocês, não que você vai estar trocando por mês o pneu Vai a cada mais ou menos ali de 15 mil km, mano Que você vai estar rodando ali mais ou menos no ano, certo? É, pra você que anda pouco, é mais ou menos pra estar dando 15 mil km Agora se você, tipo assim, usa a moto demais, mano, vai trabalhar muito longe E usa a moto pra você usar pra trabalho nas suas entregas Você vai estar rodando bem mais do que 15 mil por ano A filha de freio, mano, você vai estar gastando a média trocado, galera Varia muito também do lugar que você vai estar trocando Entre 60 reais, isso é 50, 70 reais mais ou menos Você vai estar gastando ali pra estar trocando a filha de freio, beleza? E na revisão, galera, na primeira revisão de 1.000 km Igual eu mostrei pra vocês aqui, essa moto tá com 4.500 e pouquinho km Na primeira revisão eu paguei 60 reais Por quê? Eles escalaram válvula e tal, teve a mão de obra deles ali O parafuso do óleo que vai lá embaixo Aí o que eu paguei? A mão de obra deles, o óleo e pra eles terem escalado a válvula Paguei esse valor Mais ou menos 60 reais, se eu não me engano, agora na primeira revisão, certo? E a transmissão, galera, você vai estar pagando em média Igual eu falei, vai muito de onde você mora Com a mão de obra, tudo completo Uma transmissão com retentor ali Que eu recomendo você usar com retentor, mano Que ela é mais completa A durabilidade dela é melhor E ela roda bem mais, mano Você vai estar pagando em média entre 170 a 220 reais Mais ou menos, você vai estar pagando No kit de transmissão Quanto custa o documento, galera Quanto que você vai estar pagando ali Somando tudo, mano Com o documento Entre IPVA, licenciamento, DPVAT A média dessa moto Você vai estar pagando em média entre 300 a 400 reais Que é pra você estar deixando ela tudo certinho Documentada Entre tudo, galera Entre transmissão Entre documento Entre pneu Entre pastilha de freio Entre óleo Entre revisão Entre tudo Pra você estar mantendo a motinha da hora Daquele jeito Pra você deixar a motinha top, galera Isso, galera Os valores que eu estou passando pra vocês Se você não tem ali uma parcela pra pagar Se você está pagando a parcelinha da moto Você vai estar gastando mais a parcela da moto Se você financiou Não sei como que O plano que você fez E fora também A gasolina E o seguro Que eu recomendo muito Você estar colocando a sua moto no seguro, mano Porque hoje em dia Vocês sabem como que está Está difícil as coisas Nessas partes de Segurança e tal Eu recomendo muito Você estar colocando o seguro Na sua moto, mano Então Estou passando pra vocês ali Um gasto Vamos por mês No combustível Vamos chutar ali mais ou menos Você vai gastar Mais ou menos ali Uns dois tanques, que seja Dependendo muito do jeito que você andar Você vai estar gastando mais ou menos ali Só com o combustível Mais ou menos Duzentos reais Os gastos que eu vou estar passando pra vocês É fora o quê? Fora o combustível, né? Você pode colocar mais duzentão a mais Aí no seu orçamento Vamos lá Vamos somar agora aqui Somem comigo Pneu Duzentos reais Dianteiro E o traseiro Mais duzentos reais Quatrocentos reais de pneu Certo? Tranquilo Transmissão Vamos colocar duzentos reais Não é muito da transmissão Que você vai usar Igual eu falei pra vocês Quatrocentos Seiscentos reais Certo? Seiscentos reais Só no pneu E na transmissão Beleza? Agora vamos estar colocando O documento, mano Vamos colocar De documento IPVA Licenciamento Tudo Mais ou menos Quatrocentos reais Certo? Vamos lá Seiscentos Com quatrocentos Seiscentos Setecentos Oitocentos Novecentos Mil Mil reais Beleza? Entre esses mil reais Vamos redondar Vamos redondar a pastilha de freio Uma da melhor que tem ali Que você Que você compre A pastilha de freio Uma da melhor E já trocado Vamos colocar cem reais Que seja Mil reais Mil e cem Mais a pastilha Certo? Tranquilo Mil e cem Aí tem mais o que? Isso que a gente Tá somando também, galera Isso se você Não tomar multa Se você Não cair com a moto Se você Não Porque nunca se sabe Tomar multa Às vezes Tipo Na hora que você Menos espera Pode ser que venha uma multa Pra você tá pagando ali Né? Isso se você Também não cair Tipo Realar algumas coisas assim Quebrar alguma coisa Isso é somente Pra você tá Mantendo ela mensal Você andando com ela Redondinha Tudo normalzinha Certo? Vamos lá Mil e duzentos reais Aí a gente vai dividir Vamos dividir Esses mil e duzentos Durante o ano Quanto que vai tá dando? Cem reais por mês Mano Barato demais Galera Cem reais por mês Certo? Pra você tá andando Com ela Redondo Fora esses gastos Que eu falei pra vocês Do combustível, né? E fora o seguro E a parcela da sua moto Cem reais por mês Pra você tá deixando Sua titanzeira 2021 Pra você tá mantendo Ela completa Mantendo no seu dia a dia No seu rolê No seu trabalho Pra manter ela de boa Manter ela pelo Da hora Tá ligado? Então Cem reais por mês Dividido por trinta dias Vamos lá Vamos lá Ajuda nós aí Quanto que dá? Dividindo ali Esses mil e duzentos Por mês Você vai tá pagando Cem reais por mês Certo? Dividido trinta Trinta dias Mano No mês Por dia Você vai tá pagando Três reais e trinta e três centavos Mano Pra ser exato Pra não jogar três reais Vamos ser exato Três reais e trinta e três centavos Mano Você vai tá Com a sua moto em dia Você vai tá deixando ela Num bom estado Ou seja Barato demais Pra você ter uma titã Mano Muito barato Pra você ter uma titã 160, 2019, 2020, 2021 Ou seja Tá um preço muito bom Mano É E pra você que tem um sonho De ter uma titã Ou até mesmo você que Tá querendo pegar um Aí não sabe Os gastos que você vai ter Compartilha aí com Com o seu amigo Que quer ter uma titã E não sabe ainda os gastos Tipo Às vezes a gente compra a moto ali Somente pensando ali Ah Só vou ter a parcela pra pagar Mas Não coloca na ponta do lápis Quanto que vai dar tudo Mano Entre todas essas opções Que eu falei pra vocês A gente tem que tá colocando Também na ponta do lápis Quanto que vai tá ficando Beleza?